Ah, o Natal! O Natal é tão legal, é uma data onde todo mundo se reúne em casa, onde todo mundo joga videogame junto, não é, galera? Então, vamos se ligar que este vídeo especial de Natal é pra mim e pra você também, aí na sua casa. Valeu? Volto já! Então, pessoal, o Natal, como é que você está neste Natal? Você está bem? Está tudo bem aí na sua casa? Este ano foi um ano bem difícil, o ano 2020 foi bem complicado relacionado a preços, relacionado a produtos, relacionado a promoções. A gente ficou meio amarrado aí, né, galera? Então, quem conseguiu, conseguiu. Quem conseguiu comprar a PlayStation 5, comprou. Né? Está todo feliz da vida. Então, aí também, quem não conseguiu, ficou bem bravo. Aaaaaah! Ou quem comprou na pré-venda, está esperando até hoje. Mas o importante é que está funcionando, né? Está funcionando o PlayStation 5 aí na sua casa. Boa sorte, galera. Vamos curtir o PlayStation 5 aí, hein? E você também. Você que também comprou o seu Xbox One Series S. Ou você comprou o seu Xbox One Series X. Series S, Series X. É tipo trava-língua, né? Três pratos de trigo para três tigres tristes. Então, o que que acontece? Você também que conseguiu comprar o seu Xbox One, né? Dessa nova plataforma. Ou da plataforma passada, ou da geração passada, ou do seu Play 4. Galera, boa sorte aí pra você. Ou até mesmo o seu PC Gamer, se você conseguiu. Beleza? Se você conseguiu, parabéns. Se você ganhou um console ou um computador de Natal, Feliz Natal. Boa sorte. Boa aquisição. Faça o seu vídeo. Crie seu canal. Coloque a sua ideia pra rolar, beleza? Não seja mais um. Tenha algo diferenciado. Apresente diferente. Se vista diferente. Pinte o cabelo. Fale da forma que você achar legal, mas tenha um bom resultado nos nossos amigos youtubers, gamers. Também desejo pra você, e pra você que tem assistido, pra você que é inscrito, um Feliz Natal. Que Deus abençoe a sua casa. Que a presença de Jesus seja maior do que qualquer outra dentro aí da sua casa. Então, eu, Bruno, canal Game em Casa, desejo pra você bastante saúde. Um momento especial com quem quer que você esteja dentro da sua família. Eu acredito que você esteja pensando, Bruno, mas esse ano eu não vou poder ficar com a minha família. Infelizmente, aconteceu isso ou aquilo. Mas quem quer que esteja com você, aproveite esse tempo. Aproveite essa ceia. Que dê tudo certo. Esse ano, eu creio que, como eu já falei, foi um ano bem difícil. Mas o ano que vem, teremos novas oportunidades, tá? Tanto no canal Game em Casa, que tá crescendo a cada dia. Tanto no seu canal, no seu trabalho, no que você gosta de fazer. Então, eu desejo pra você, mais uma vez, e esse vídeo bem rapidinho. Que você aproveite o seu videogame que você ganhou. Seja um Play 3, um Play 2, um Play 4, um Play 5. Seja um Xbox One, seja um Xbox 360. Seja um Xbox, seja um Series S, um S, um All Digital, seja qualquer que seja. E um PC Gamer. Se você também ganhou um celular para jogar também. Boa sorte, meu. Boa sorte aí no seu Roblox, no seu Among Us, no seu Free Fire, no seu Call of Duty Mobile. Vai sair também Just Cause Mobile. Galera, o jogo vai ser uma explosão. Cuidado pra não explodir o celular, porque o negócio vai ser muito louco. Beleza, pessoal? Então, é isso. Feliz Natal a todos. Aproveitem a vida de vocês a cada dia, aproveitando sempre também o canal Game em Casa, aqui e aí na sua casa. Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.